Olá lindezas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal, eu me chamo Adriele McHorn, sou consultora de imagem e estilo e aqui nesse canal você encontra muito conteúdo de moda e hoje eu estou aqui no provador da Renner e vim mostrar para vocês as minhas escolhas, as novidades que chegaram por aqui essa semana tem muita peça linda, vou montar vários looks de inspiração aí para vocês para as festas de final de ano não quer perder nada? Fica aqui até o final E para começar o provador de hoje lindezas, eu separei aqui um look que é a minha cara, que eu amo na verdade eu já tenho essa bermuda aqui, mas aqui na loja tinha algumas peças, eu bipei aqui no app e ela voltou a estoque algumas numerações, então eu quis montar um look e trazer aqui para vocês para avisá-las que houve reposição no app, eu vou deixar o link dela e de todas as peças que eu mostrei aqui para vocês aqui na descrição do vídeo e fixado também no primeiro comentário, escrito ali links aqui com uma plaquinha de atenção é bem fácil de achar, é só clicar em ver mais que vai aparecer todos os links ali para vocês eu mostrei a minha para vocês num vídeo de comprinhas e logo ela esgotou e várias de vocês queriam e não conseguiram então estou aqui avisando vocês que houve reposição, aproveitem porque é uma bermuda perfeita a que eu peguei aqui no meu tamanho ela está um pouquinho amassada, mas relevem porque o tecido dela é muito bom, é um crepe de alfiataria mais macio, muito, muito gostoso essa bermuda ela é da Cortelli, porque que eu gostei tanto dela, ela é branca, ela não tem forro, tá? mas o bolso dela, o forro do bolso aqui é num tom de bege, então ele fica mais neutro, sabe? não fica aquele bolso marcando muito aqui na peça essa atrás ela tem bolsos grandes, aquele detalhe que eu gosto, tem passante para cinto a largura aqui do costa também é a largura ideal na minha opinião, que é três dedos tem esse coso de alfaietaria transpassado com gancho, fechamento em zíper tem passante para cinto, bolso, faca aqui na frente e aquele comprimento de bermuda que está usando muito agora, que ela é mais alongada fica ali na altura do joelho, um comprimento que eu estou gostando muito e usando demais eu confesso que eu prefiro esse comprimento sempre com um salto, mesmo que seja um salto bloco acho que deixa a composição um pouco mais feminina como esse modelo lembra um pouquinho do armário masculino, eu acho interessante colocar aqui um salto para deixar a composição um pouco mais feminina mas hoje eu vim gravar de rasteira, então não tem aqui um salto para mostrar para vocês mas imagine aqui com uma sandália mais pelada, de tiras, ia ficar mais bacana, tá? essa bermuda é da Cortelli, eu estou com o tamanho 38 e ela está 179 deixou perfeitamente bem, ficou até soltinha para mim aqui na cintura mas eu prefiro, porque alfaietaria ela tem que ficar assim mais solta mesmo no corpo ideal que ela não fique bem, bem esturricada e outro detalhe que eu gosto muito nela é o passante para cinto que você pode aqui colocar um cinto, fica bem bacana eu já usei a minha várias vezes com o cintinho, ficou bem, bem normal peguem essa dica, se você não gosta dela muito comprida você pode também fazer a barra aí na altura que você preferir porque o tecido, a modelagem aqui da cintura, no quadro, está perfeito atrás também, olha como vestiu bem é um crepe um pouco mais encorpado, tá? eu estou com a lã de rinude, não está marcando e fiz uma combinação mais festiva com o vermelho que pode ser uma ideia de look para o Natal ou para as confraternizações que ocorrem agora nos meses de novembro e dezembro essa blusa de um ombro só, eu achei bem linda esses babados também estão bem bacanas eles são cortados no viés, então é aquele babado que não dá aquele volume extremo como vocês podem ver, não é aquele babado muito empinado ele dá esse caimento, fica bem bacana eu gostei também do detalhe aqui da simetria ele não é bem, bem reto vocês estão vendo que ele faz isso como se fosse uma ondulação que combina super bem aqui com o detalhe do babado tem o fechamento em super invisível aqui na lateral para auxiliar na hora de vestir eu estou com o tamanho 38, ele ficou um pouquinho solto para mim aqui na cintura mas não me incomodou, eu não faria ajuste ele é todo em crepe, tá? ele é da A Collection e tem o babado atrás também olha que graça se você não é muito do short, da bermuda imagina ele aqui com uma pantalona branca também sucesso nessas ocasiões que eu falei ali para vocês claro que você pode usar também em outras ocasiões aqui é só uma ideia como eu disse, estou com o tamanho 38 e ela está a 159 e é da A Collection lembrando que esses preços são os preços cheios mas a gente tem cupom de desconto sempre ativo no site e também no app vou deixar as informações aqui para vocês no site o nosso cupom é a chatos da Adri ele só funciona entrando no site através dos links que eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo fixado também no primeiro comentário e no app o cupom é Adriele no app esse cupom dá no mínimo 5% de desconto mas nesse mês de novembro está tendo várias ações por conta da Black que está tendo upgrades de 10, 12, 15%, 20% teve na semana passada então fiquem atentas lá no meu Instagram que é Adriele Nick Horn que sempre que há o upgrade eu aviso vocês por lá nos stories também aviso vocês lá no meu grupo do WhatsApp de achados, promoções e cupons de moda, de beleza que eu deixo o link para vocês também aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário entrem no grupo, não percam a chance eu mando vários achados bem especiais para vocês e aviso em primeira mão sempre que há upgrade do nosso cupom hoje que eu estou gravando aqui o nosso cupom está com upgrade de 15% off vou fazer de tudo para postar o quanto antes esse vídeo para vocês aproveitarem esse upgrade de 15% que está valendo super a pé começamos o aprovador com o pé direito com as duas peças super aprovadas e aí o que vocês acharam? e agora eu trouxe um look a white repetindo aqui a bermuda para vocês para mostrar essa blusa toda em renda e olha que lindo gente tem todo o barrado da renda aqui embaixo também nas mangas ela tem um forro aqui embaixo tanto na frente como atrás com esse tecido de chifon que ele é bem fininho assim bem suave para não ficar contrastando muito com a renda atrás também ela é forrada tem um zíper aqui de fechamento atrás que eu não consigo fechar ela tem a gola também bem bonita aqui ó toda é bem feita essa gola redonda essa blusa ela está 119 eu estou com o tamanho P ficou bom para a mão e ela é da Cortelli e olha que graça que ficou aqui com a bermuda confesso que eu preferi assim porque eu não sou muito vermelha sou mais o look assim a white agora imaginem esse look aqui com uma sandália metalizada no prata ou no dourado que fino que ia ficar quero saber a opinião de vocês preferiram a bermuda com a blusa anterior vermelha com a blusa ou com essa eu preferi essa e agora um vestido na cor off olha que graça esse vestido gente ele tem vários detalhes que eu adoro começar pelo decote V que alonga valoriza o corpo de todas as mulheres ele tem esse fechamento todo em botões forrados bem miúdos olha que graça os botões eles só abrem aqui no decote até nesse recorte aqui do busto aqui eles são só de enfeite mas para quem tem raiva desse botão que é difícil de fechar de abrir né para você colocar ele tem o fechamento em zíper invisível aqui na lateral então isso facilita bastante na hora de colocar você só abre o zíper e coloca por cima é bem fácil ele tem uma modelagem que é bem feminina é um pouquinho mais amplo mas ele não é rodado demais então ele não adiciona volume deixa a mulher com o corpo mais slim deixa a cintura valorizada e abre um pouco aqui no quadril por conta dessa modelagem mais evazê ele tem esse recorte como eu comentei antes aqui no busto e tem essas preguinhas aqui olha que graça olha como deixa a peça bem feminina e delicada tem a manga levemente bufante e também um pouco mais ampla assim como a saia mais no evazê ele tem forro então ele não fica transparente tá o forro vai até ali na altura da fenda ele tem uma fenda super bem colocada bem discreta aqui na frente o comprimento dele é midi midi mesmo no meio da canela o meu ele tá com uma sobrinha de tecido aqui no zíper que eu precisaria fazer um pequeno ajuste mas deve ser um problema só no meu não provei outro tamanho para ver se todos estão com esse probleminha aqui no zíper vocês estão vendo que faz tipo uma orelhinha tem alguns vestidos que às vezes acontece isso eu levo na costureira e ela faz um ajuste só aqui por dentro bem fácil deixa eu mostrar aqui atrás para vocês não tem lastex para quem não gosta ó bem clean na parte de trás também o tecido dele tem a composição de fibras gelino viscose e algodão então ele é bem fresco para o verão ele dá uma amassadinha né como vocês podem ver o meu tá um pouquinho amassado aqui mas eu achei uma graça esse vestido esse vestido aqui com certeza vai para o meu closet não vou resistir vou garantir um para mim ele tá lindo tem tudo que eu gosto deixa eu falar o preço aqui para vocês ele está 239 eu estou com tamanho P e ele é da Marfino belíssimo, belíssimo eu amei agora um look com jeans mais um jeans bafônico olhem esta calça jeans gente que perfeição eu não sei se eu vou conseguir capturar bem o brilho dela mas está muito linda maravilhosa é uma calça jeans tá cintura intermediária mas ela tem esse trabalhado esse resinado sobre o jeans e olha que bacana que ficou dá um efeito assim mais futurista mais moderno mas uma calça dessa você não precisa de mais nada no look você coloca uma camiseta branca um tênis ou uma sandália você está pronta a calça que faz o look e o brilho o tom do metalizado está muito bonito é um prateado mas é um prateado até meio um champanhe sabe conforme você se mexe fica muito lindo e ele é metalizado e tem um brilho um glitter assim por cima sabe é um metalizado com glitter estou com o tamanho 38 ela vestiu perfeitamente bem aqui na cintura ó quase intermediário o botão é preto tem bolso frontal tem bolso grande atrás aquele detalhe que a gente ama a modelagem na perna é reta eu não usaria assim com rasteira eu acho que não tem nada a ver colocaria aqui uma sandália de tiras prateada ficaria surreal de linda com essa calça perfeito ou um escarpo prata branco também ia ficar muito lindo aqui preto se você colocar uma camiseta preta também daí você coloca um calçado preto a calça faz o look ela é da Cortelli ela está 279 lembrando que aplica o nosso cupom de desconto eu estou com a 38 ficou certinho aqui pra mim maravilhosa socorro quero uma dessa também e combinei aqui com essa blusa arrumada linda maravilhosa eu já tinha visto ela no app tinha ficado de olho e ao vivo ela é ainda mais bonita ela tem um tecido arrumado assim um crepe mas é um crepe bem levinho ele tem uma leve textura que eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês mas é muito suave só olhando bem de perto que você vê e tem essa barra ondulada que eu acho um charme uma delicadeza a modelagem aqui é regata então dá pra você usar com sutiã eu estou aqui com sutiã e não está aparecendo nada decote redondo também super confortável é um pouco mais curta até por conta desse detalhe do barrado que tem que ficar aparecendo que compensa assim com a cintura intermediária mais alta olha que bacana que fica fica só o detalhe da blusa eu achei um charme ela está 99 reais eu estou com o tamanho P e ela é da A Collection essa daqui eu não sei se tem outras cores aqui na loja só tinha a branca mas se tiver outras cores eu vou deixar ali no link pra vocês também socorro gente mais um look super super aprovado me conta o que vocês acharam lindezas esqueci de mostrar pra vocês esse detalhe de fechamento da blusa atrás com esse botão de madre pérola e detalhes dourados olha que graça aí ficou uma gota aqui atrás mas não interfere no uso de sutiã tá ó aqui de pertinho pra vocês a textura acho que agora está dando pra ver uma graça e agora um blazer que não pode faltar aqui nos provadores né meninas encontrei este daqui ele é todo em linho na verdade é viscolinho mistura de viscose com o linho ele não tem forro tá então ele é um blazer bem pra ser usado no verão mesmo opção mais fresca de terceira peça agora no verão passa essa imagem de mais casualidade não é aquele blazer super elegante alinhado ele traz refinamento para o estilo casual né casual natural por conta de ter essa textura do linho também então se você tem um estilo casual e quer trazer mais refinamento para a sua produção de jeans de camiseta é bacana se você gosta dessa textura do linho trazer esse tipo de blazer para as suas produções então não é aquele blazer super elegante super alinhado pra você colocar com uma calça cigarrete de alfetaria em crepe não vai conversar super bem esse estilo de blazer conversa mais com jeans e looks mais despojados esse que eu estou vestindo aqui é o tamanho M ele tem os botões aqui ó marmorizados num bege com branco ele tem a lapela dos bolsos aqui eu acredito que dê para abrir você está vendo que tem o bolso aqui ele marca um pouquinho aqui onde ele tem o forro por ele ser esse blazer mais levinho mesmo atrás ele não tem aquela fenda olha é reto e tem uma modelagem mais quadradinha mesmo assim mais reta tá ele também não tem ombreira e tem os mesmos botões aqui ó tem dois botões de fechamento e dois botões aqui nos punhos vou mostrar aqui dentro para vocês verem ó como que ele é tá não tem forro na verdade ele tem o forro aqui na parte de cima nas costas aqui que ele dá uma estruturada aqui também mesmo não ter nombreira e nas mangas mas aqui no corpo ele não tem forro ele está com os acabamentos bem bonito aqui na lapela tá vendo que ela tá bem estruturada bonita as costuras também estão bem bacanas mas é aquele blazer mais casual mesmo eu gostei que ele usaria assim nessa composição com um shortinho de alfaiataria em linho uma rasteira um tenizinho nada que fosse um look assim super elegante elaborado com salto porque aí eu acho que não casa super bem com a ideia mesmo dessa peça eu vou tirar ele aqui agora vou mostrar melhor para vocês os detalhes da bermuda peraí esqueci de falar o preço para vocês ele é da Marfino está 2,99 e eu combinei ele com esse short com essa bermuda que estava colocado junto mas a bermuda ela é 100% algodão então o tecido dela é um pouquinho mais com uma gramatura um pouquinho mais grossa eu achei bem bonito eu tenho um blazer da Renner não é do ano passado é do ano retrasado que é esse mesmo tecido que tem os botões forrados se eu encontrar ele no site eu vou ver se ainda tem não tenho certeza mas se tiver eu vou deixar o link dele para vocês também eu tenho quase certeza que é o mesmo mesmo tecido ele é todo alfaiatado tem esse costo bonito passante para cinto tem pregas tem bolso faca atrás ele tem bolso fake de alfaiataria não é aquele bolso quadrado e marca um pouco o bolso aqui como vocês podem ver porque ele não tem fogo ele tem a perna que é bem solta um detalhe que eu amo ele é mais curto que a outra bermuda que eu mostrei para vocês no início do vídeo vocês lembram dá um palmo para cima do joelho então se você não gosta daquele tipo de bermuda mais alongada essa é uma ótima opção achei ele bem lindo vestiu super bem não tem sobra de tecido eu estou aqui com o tamanho 40 e ele está 159 eu provei o 38 ele fechou mas ele ficou bem certinho e alfaiataria eu gosto assim que fique mais solta e combinei com essa blusa azul clarinho que eu acho linda essa combinação de branco e azul claro ela é aquela regata canelado de tricô da Marfino que eu sempre dou dica aqui para vocês que tem de várias cores hoje eu peguei essa azul e achei uma graça eu estou com o tamanho PP então por isso que o canelado está um pouco mais aberto mas eu normalmente pego o tamanho P para mim e fica ótimo essa aqui está até remarcada aqui na loja está 59 reais achei uma graça eu amo essas regatas tem de várias cores e uso muito eu uso há bastante tempo elas tem uma qualidade boa só que eu lavo na mão tenho todo esse cuidado com a peça de tricô se você cuidar direitinho ela dura bastante tempo no seu armário e aqui nos pés eu estou com a rasteira e esse look aqui com a rasteira eu até gosto um tênisinho branco também ficaria bem bacana olha minha perna a gente está toda picada relevem toda machucada que eu estou aqui em Rondônia na fazenda e hoje eu vim gravar para vocês aqui no shopping na Renner de Porto Velho tem alguma inscrita ou seguidora que é aqui de Porto Velho deixa para mim aqui nos comentários semana passada o canal ficou meio desfalcado com falta de vídeo mas hoje eu dei um jeito e vim aqui gravar para vocês se tudo der certo amanhã esse vídeo está no ar mas começo da semana que vem eu estou indo para casa tudo vai entrar na normalidade gostei muito das três peças compraria fácil e aí qual a opinião de vocês quero saber mais uma ideia de look para as festas agora de final de ano que é esse vestido aqui todo no tricô canelado ele é bege e tem os fios de lurex que eu não sei se eu vou conseguir mostrar muito bem aqui para vocês mas depois no cabide eu mostro melhor aqui nessa luz dá para vocês terem ideia melhor da cor e dos detalhes do lurex lindo bem sutil ele tem um comprimento midi ele tem fendas aqui nas laterais bem discreto que fica ali na altura do joelho mesmo não sobe muito tem um decote em U alças um pouquinho mais largas que permite o uso de sutiã olha bem básico aquele tipo de vestido que você usa agora no final do ano depois você pode usar assim com rasteirinha com o tenizinho agora no réveillon se você for para o jantar mais arrumado você coloca aqui uma sandália de salto uma sandália de salto bloco vai ficar bem lindo é aquele vestido básico e por si só ele já é arrumado por conta do material deixa eu achar o preço dele aqui para vocês ele é da Marfino eu estou com tamanho P e ele está R$179 estou com tamanho P e ele está soltinho aqui para mim então eu achei que a modelagem dele está grande se você quiser que ele fique bem justinho pode pegar um número menor que o seu mas olha que bacana que fica assim soltinho não precisa ser muito muito agarrado para ficar legal eu amei super aprovado e antes de mostrar o próximo look aqui para vocês eu quero saber se você está gostando desse vídeo se você está gostando não esquece de deixar aqui embaixo o seu like conferir se você é inscrita no canal se você não é clica ali do lado se inscreve que me dá uma ajuda enorme e ativar as notificações também para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal e me siga também lá pelo Instagram Adrienne Nick Horn que por lá eu posto outro tipo de conteúdo e a gente fica mais pertinho conversando pelo direct esse look que sou eu todinha eu amei essa combinação dessa saia pareu em linho e dessa regata canelada só que as peças estão dos tamanhos errados para mim a blusa está muito grande e a saia está muito pequena mas eu achei lindas essas peças e queria muito dar essa ideia essa dica aqui para vocês a saia tem uma textura em linho mas a composição de fibras é linho e viscose então fica mais confortável ainda no corpo zero pinicante ela tem esse efeito transpassado aqui na cintura que valoriza dá aquela afinada no corpo feminino fica bem bacana tem um botão de fechamento interno e aqui a faixa com amarração e o que eu gostei gente que tem um passante aqui ó um passante para cinto então o laço não fica saindo do lugar sabe subindo descendo fica bem certinho no lugar atrás ela tem elástico ela ficou um pouco repuxada aqui para mim porque eu tive que puxar muito para conseguir fechar aqui a fenda porque eu estou com tamanho P e não tinha o tamanho M aqui na loja para mim o ideal seria o tamanho M para ficar mais certinho e a fenda não ficar abrindo ó tá vendo que tá abrindo demais então eu puxei bem aqui para o lateral então ficou repuxando aqui na parte de trás mas o tamanho M ficaria ideal para mim comprimento é midi ó na altura ali do meio da canela a fenda vai trabalhar conforme você se mexer né eu até indicaria pegar um número maior eu vou até ver se tem a G e vou provar a G para ver como que fica porque como ela transpassa você consegue regular às vezes a G ela vem mais para cá e fica menos fenda que é uma maneira que eu prefiro também a regata eu estou com o tamanho G então ela tá bem grande teria que ser o tamanho P é branca com os detalhes aqui no preto o canelado dela também tá muito bonito bem fininho bem delicado daquele jeito que eu sempre falo para vocês eu não achei ela muito transparente tudo bem que eu estou com sutiã cor da pele então não tá aparecendo assim a diferença do sutiã na regata branca que é uma coisa difícil e ela também não é muito cavada atrás por isso que eu gostei ela não é muito nadador que às vezes fica parecendo a alça do sutiã atrás sabe ó ela não fica é isso que eu nem ajeitei muito para dentro a alça não aquela versão halter neck muito cavada o que eu prefiro deixa eu falar os preços aqui para vocês eu acho que as duas peças são da Marfim se eu não me engano a saia está R$179 eu estou com o tamanho P mas eu acho que eu pegaria até o G dessa saia viu Minas e a blusa eu estou com o tamanho G mas teria que ser a P e ela está R$59 e se eu não me engano eu já vi no site a versão ao contrário também a regata preta com os detalhes em branco se eu achar para vocês as duas versões eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e fixado também no primeiro comentário e esse foi o vídeo de hoje minhas lindezas eu espero muito muito que vocês tenham gostado se você chegou aqui até o final não esquece de deixar um comentário aqui para mim pelo menos com um coraçãozinho que eu vou adorar interagir com vocês e me desculpem a luz aqui porque a luz é um pouquinho diferente eu acho que ficou alguns takes um pouquinho mais escuro mais relevem semana que vem eu já estou em casa e volta tudo normal um beijo e até o próximo tchau 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 tchau